Um dia, o jacaré estava lá na lagoa. De repente, passou alguns animais próximo da lagoa. Vamos descobrir que animais foram esses que o jacaré ouviu passar perto da lagoa? O jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali. De repente, ele ouviu o que seria? O jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali. De repente, ele ouviu o que seria? O jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui. Foi por ali, de repente, ele ouviu o que seria? O jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali. De repente, ele ouviu o que seria? O jacaré foi passear lá na lagoa. Obrigado.